Seria um gol certo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Agora é com o Neymar. Lá vem Messi. Vem a batida. Gol! Pra pôr mais fogo no jogo. O sonho não morreu. Pelo contrário, tá mais vivo que nunca. A bola tava pedindo pra entrada. Ele foi lá e mandou pra dentro. A defesa deixou livre justamente o melhor finalizador do adversário. Assim fica difícil pro goleiro, né? Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?